Olá pessoal, mais uma coluna social para vocês. Sobre uma tarde agradável e entre amigas, Natália Negri, Camila Schelder, Nara Oliveira, Natália Martins, Elisiane Crestani e Ana Luíza Dias, no preview da coleção Sonhos, da Lesa Lesa em Gramado. Carla Barbosa e Patrick Lima, especialistas em treinamentos de equipes, ministraram o evento Metamorfose, que contou com um seleto grupo de participantes interessados em autoconhecimento e constante transformação em todas as áreas da vida. Josiano Schmidt e Isabel Cristina Bauer, em noite de degustação dos vinhos Dieterre, no Santal Serre Mar, que teve participação do sommelier Ivano Bernardini. Luiz Guilherme e Viviane Steffens prestigiaram o happy hour do Santal Serre Mar, que teve participação do DJ Fernando Zimmermann. E agora você vai conferir como foi a proposta do evento por Adhemar Gonzaga e Ivano Bernardini. Olá, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui no Santal Serre Mar, a convite do nosso amigo Jardel, que já é um cliente nosso, cativo. Hoje nós somos da vinícola di Siterre da Puglia, na Itália, e estamos com os vinhos aqui em Gramado. Somos uma importadora de Blumenau, Santa Catarina, e estamos aqui em Gramado há pouco tempo e conquistando esse mercado maravilhoso. Hoje nós vamos degustar uns sete vinhos, que o Ivano logo vai comentar sobre os vinhos. E eu espero que seja uma noite muito agradável para todos os presentes. Olá, senhores. Hoje vamos ter aqui na Serre Mar, no Santal Serre Mar, uma seleção de vinhos, brancos, rosé e tintos. Os melhores da nossa vinícola, de Siterre, na vinícola da Puglia, do sul da Itália. E espero que todo mundo esteja gostando. Um abraço e muito obrigado. Núbia Galas e Diego Frank no Buzz Beer Night. Novo passeio da Broker Turismo em Gramado e Canela. Visitação a três cervejarias locais. Arrasa em Beer em Gramado, Kraustin Beer e Farol em Canela. Esses foram os destaques da coluna. Desejo a todos vocês uma excelente semana e um bom feriado.